Ready Boa tarde, rapaziada Let's roll Inferno Posso jogar muito esse mapa Outro inferno, velho É pra mostrar os dots agora Tá no seu meu dot Só de eagle, pra ver O Leo R, ó Não deve ser boludo Eu sou boludo, mano Boludito? Boludito, boludito de onde? Mano, meu FPS fica baixo Quanto? Pô, dá 90, velho Pode crer Tipo que em casa tem uns lugares só, né? É, que eu É, que eu Cala a boca, é fat nessa internet Mano, mano, bugou aqui, bugou aqui Pausa aí pra mim, Zé, por favor Pausa Com essa placa de vídeo Pelo lugar mais em parte com os PC aqui Pelo lugar mais em parte com os PC aqui Ah, não, não Sabe o que é gostoso? É pra pedir pause? Sabe o que é gostoso nesse trio? Sabe o que é gostoso nesse trio aqui? Acordar cedo e chutar com o dedinho, ó, a quina da cama, mano. Nossa, balde. Gostoso pra caramba, véi. Vai dar bem cedo, bem frio mesmo. Fausa mesmo, né? Ai, vai, vai, vai. O Brody ali deu pau o PC dele, véi. Ai, que ferro. Vai ligar o cheater, vai ligar o cheater. O mal demorou, é, o cara vai jogar sem cheater no time, ó. Vai, vem meio MF, Nip, eu vou smoker o Nip, vai pro Xuxa, todo mundo. Espero eu smoker, peraí. Ficou muito boa não, mas vai. Olha essa f***. Tem Nip, cuidado, pode passar direto, véi. Boa. Homem. Homem has been planted. Nossa, costa, não tem dois Xuxa, dois Xuxa. Xuxa. Opa. Não dá cara não, véi. Tá fazendo pressão do jogo? Tira cara, tira cara, tem um Nip e um Xuxa. Isso, velho, fica aí. Vou pegar todos na faca. Safado. Pegou dentro do bomb. Dentro do bomb. Fusando, velho. Relaxa, relaxa. Mata aí, dá um Xuxa nele e sai. Ó, esse aí é ninja, hein. Onde você tava? No B? No bomb do B? Não, eu tava pitando a maconha aí. Vocês começam o jogo aí. Entendeu. Salvou o round aí, eu não. Eu pedi um pause, eu não ia pitar. É, eu pedi um pause pra eu não pitar. Bugou aqui, ué. Eu tô dando uma p***. Vai lá pro C, esse CS não é mais o mesmo, cara. Tem que ter pro edge aqui agora, sacou. Esse CS aqui, ó. Ó lá, pausado. Não, rola, não pega, caralho. Vai, pô. Vai, banana. Tô falando que os caras não tem HE, time. Ah, vai lá. É sério? O CS 1.6 aqui é o CS 420. Esse aqui é o CS raiz, sim. CS raiz. Esse aqui é o CS de 2004, 2005. Que que é isso, hein? Esse aí é o Brabo, né? O Brabo. É, os que nós jogávamos, fi. Dez anos atrás. 1.6, né, pai? Isso mesmo, pai. Não é, não é. 25, mano. Ah, é? Você viu um pouquinho. Viu. Eu comecei a jogar 1.6. Agora? Não, faz tempo. Agora. Eu tenho 23, mano. Joguei ontem. Nice, esse Molotov. Gostou dessa Molotov, hein? Vixe, cara, a flash é a minha cara. Foi sacanagem. Vou smocar a certeza. Eu fiz sem descer o back, mano. Vai indo throw in smoke. Mas o smoke nenhum fica boa. Viver o back em tudo já, velho. Viver o back, 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 velho. Tem costa, mano. O cara é bem costa, velho. Eu quero que dá a arma, velho. Pera aí. Nooo. Você vai estar dentro da B, velho. Nooo. Ninguém foi perto. Nem deu o back. Vai junto. Parece que tá com a balada, velho. Agora, foca com a balada. Tem uma construção e deve ter um banana. Ou bomb. Não tem a flash, velho. Não tem a flash, velho. Não tem a flash. Não tem a flash. E agora, o que que a gente faz? Qual é que tá, mano? Agora sempre chora, mano. Não é assim não, pô. Puxa a B aí, mano. E aí, eu já me garanto que não vai ter a GA não, velho. Eu vou pescar meia, pescar meia, pesca meia. Eu vou pescar B porque eu sou doidão, mano. E a GA dos caras, ó. Dome no peito. Ih, nem tamo aqui, velho. Estão lá dentro do MAMB. Vamos dar cal aqui, calma aí que eles vão dar cal pra vim pra cá, calma. Volta ali, vai na praia. Vai na praia, vai na praia. Vai na praia, vai na praia. Vai na praia, time. Ah, então entra aí, vai. Agora já foi. Foi o Itaído. Foi o Itaído. Ah, foi o Itaído. Pode ir, vai. Planta aí. Isso que é time. Sem CT. Tem um costumão. Vai CT. Pega essa M4 aí, feda. Pega, pega aí, feda. Tem uma arma aí? Tem uma arma, tem ela. Pior, tem uma arma. Vai, certinho. Minha arma. Você não comprou M4. Quero retardar. Não, gente. Vai me dar a 8. Pega, pega. Nossa, dá CT. Dá CT, velho. Pegou bem com o cara. Mano, você tem que sair junto, velho. Eu tava saindo que nem um idiota. Eu ia um pro nada. Eu achei que ele não ia não. É, tem que ficar saindo junto. Boa, 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 boa. Boa, moleque. Eu vi, eu vi, eu vi. Dá essa montanha, velho. O que acontece? Eu achei que ele ia estar banando ali, querendo esperar os caras que saíssem dali. Já? Você é doido, cachorrão. Esse gordão é um mito, moleque. Nossa! Quer outra? Café? Esse chega pra mim tá mais que eu, velho. Vou. Tem um só pra B agora, hein, time. Eu vou fazer um outro bagulho aqui. Boa. Vai com o tapete. Deve tá um B. Olha ele. Tá um na B aqui, ó. Pode entrar na AK, tem só um. O que é de maconha, né, pontinho? Morreu o Nito? Morreu o banana. Massa. Dropa aí, Dash. Dropa, deu C. O CS tá bugadão, mano. Pode ter o PC que foi, o bagulho da mal lag. Sempre foi assim. Brinco. Boa é jogar mal do LAN, velho. Na house, o bagulho da hora. Nossa, o time só tem a café, velho. Minha AK é mais braba, cheia de maconha, hein, rap... Ah, esse inimigo ficou empurrado. Nossa, tá meio que 50. Tio, vai roxar tapete aqui. Tio, esse cara tá dentro do bomba, um pouco ousado. Pai, senão a gente tá, tá instalando. Ó, marca... Plus, bang! Marca aí, pessoal. Caralho, esse tá tudo B, esse pá. Esse tá tudo B, tá tudo B. Ó, não tem ninguém a areia. Quanto aqui, não? Ai! Tomei um M-60, né, tá? Desceu o B. Desceu o B. Pô, o último tá B, deve estar com a K. Vou caçar, né, pai? M-60, fácil de morrer. Descrate. Não sei não. Basta é, é, certeza. Ah, já vazou. Ah, já vazou. Onde? Ah, eu não sei. O cara foi lá, pegou o meu AK e voltou pra cá. É, acontece. Teco, teco. Vou pegar teco, teco. Eu dou essas cal... Ah, velho. Pega de verdade, não fica ameaçando, não. Vou pegar. Pega aqui, ó. Ah, eu tenho 7 AK no chão, tio. Vamos lá, vamos lá. Quantas mãos teistens? Eu já peguei teco, teco já, mano, galera. 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 Serão do AK. Não foi eu, não. Ah, nossa, meu Deus. Puxou o tapete. Ali, dentro da panada. Boa. Puxou o flasbang. Help. Eu estou puxando o flasbang. Eu estou puxando o flasbang. Tinha um aqui pra B ainda, mano. Segura ele aí e vai pra A. Faz uns barulhos de bomba aí. E volta pra A. Volta pra A no chão. Puta, eu não vi o cara. Tem o cara na B. Tem um na B e um na A. Boa, pode plantar, pode plantar, pode plantar. Pode plantar quem está aqui comigo. Vou pegar ele no nip. Não vi, né? Dá pra pegar na faca. É um monstro de boi. Você é o melhor Peppa Pig, né, mano? Vocês palmeirense aí, tio? Eu sou palmeirense, mano. Eu sou palmeirense e sou o verde do time. E aí? 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 Depois fala de fumar maconha. Olha o tanto de bandido que tem. Eu não sei. Tem o tempo que fumar. Você tem vulgo? Você tem vulgo? Se não tiver vulgo, não é corintiano, mano. Ô, louco, ruxado, 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 mano. O cara tá indo em smoke, viado. Ô, louco, me queima, tio. Tá louco, mano. Churrasquinho de zona do norte. E a zona veste, farsa. Cuidado com o MFI, time. Olha o MFI, gente. Vou bundar. As cortes, vem lá. Atirou em mim, velho. Duas vezes. Não, foi mal. Confia, hein? Eu pensei que eu tava no casual. Eu também, como de mito, mano, oh. Pô, joga. Mano, não precisa comprar mais molotov não, velho. Só tá com um outro errado, mano. Na faca, ó. Ai, gente, você não faz barulho, mano. Você não faz barulho, os caras nem imaginavam que você tava aí. É, então. Ai, eu tô... Peraí, dá pra jogar. Não, dá pra jogar. Vamos fazer uma rapidão ali. Mas tem que entrar, come os caras. Vou smocar CT. Entra, engole os caras. Já foi dois pro outro lado. Você falou que vai entrar CT, velho? Falei errado. Ai, caralho, tu faz tipo de vida, tio. Tão voando o jogo junto, Jordan. Ô, filha da puta, tá como? Nossa, não dá pra ver o cara. Tava o Xuxa. Tava pitch de bomb. Ih, Nip, vixi. Os caras é cagado, hein, mano. Eles matam até eles, ó. Tão bonito. 2x2, eu confio, muito. Ó, Nip. É, não é reto ali, não. Não, agora vai plantar essa porra. Ó, N. Valeu, valeu. Calma aí aqui. Só fazer um eco direitinho. Fica suave. Vamo ficar de camper ali no campanário, no tapete, que os caras tão rushando lá toda hora pra não pegar arma. Vamo, vamo concentrar. Dead, droppa uma pistola aí. Major. Fica de camper no silêncio aqui no campanário no tapete pra não pegar arma. Tem, Kaliel, fica aqui do meu lado, que nem vai pegar o cara na hora que ele entrar. Não. Tio ou demônio? Tio ou demônio? Tio ou demônio. É, é um animal, de teta. Ah, pega na minha. Desgraça. Não, veio aqui, deu uma cara e desgraçou tudo. Não tem que abrir mesmo. O cara consegue estragar a Tati, que intero. Boa, Jordan, mata a minha molecula, põe fé, velho. Lá, tu lá. Ah, nossa, velho, vem logo, molecula. Vai que vai, time. Jordan, cê é o meu! Boa, C4, larga de ser um animal. Calma, quer ir, marça. Calma. Vixe, time, que porra foi essa que eu não entendi? Nossa, deu uma bala ali no NIP, meu Deus. Ledeco seco. Carma, pistola, tá bom, já velho. Eu tava sem eu, que eu não matei ninguém, né? Olha lá o mano de me chamar demais, essa da Tech-9, uma bala, mano. Come on, come on, let's go. Ai, time, agora é só jogar o que sai, velho. Essa opa aqui não tem dano, velho, não tem skin. Eiii, vai tirar só 5, é. Vai, Dead, vamos pegar essa escuzão. Pera aí, tá, peixe, o cara custa toda hora, leque. Vai pegar, hein. Tô dando um pezinho aqui na banana. Tô dando, tem dois na banana. Então, beleza, tem só dois pra A, time. Não faz nada, mano. Dá pra ajudar aí? Vai, 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 vai. Tá xuxa aí, cê tá sem colete amarelo. Nooo. Nossa, tá xuxa, dá 10 de vida, velho. Tá não, deve tá bom, velho, pera aí. Porque eu não tenho... Só se eu morrer pro bom, eu... Valeu. Tá. Tá na direita aí, ô, amarelo. Ó, azul, azul, só direita ali, eu acho. O manu tá sem colete, velho. Onde morra? Ah, na faca, mano. Ah, vai ser teu, velho. Ah, não tá de faca na mão, velho. Olha o papel pra Pig. Vamos lá, daqui. Que triste. Quer essa AWP aqui? Quer essa AWP aqui? Não tem skin, mano. Não gosta. E eu sempre maroto os caras ali, velho. Caraca, ele pegou minha AWP, mano. Ó, mano, dá pra fazer. Essa aí não tem dano. Dá só arma aí, amarelo. Arma sem skin, velho. Ó, amarelo. Desse skin, não dava dano. Joga na calma aí, tá com duas AWP. Vai, vai, vai. Vai, vai. Banana, burro, marcado. Smug. Pega aqui, ó. Vai, vai. Vai, vai. Achei. Caralho! 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 O que é que eu não tenho? Tem areia Aqui eu não tenho, tem areia Aqui é smoke, boa Areia Entra, entra, entra Tem areia de... Tem outra areia, tem outra areia, dois areia Tá livre, livre Só as costas, só as costas Boa Caralho, tava abaixado mano Ah Eu tava abaixado, eu quero fazer sua gas em mim Cai de costas pro cara da areia Eu pulei na areia e caí de costas pra ele Ui Aí fogo tinha outra vez Esse fogo tinha matado os dois na areia Não tem jeito É, falado errado aí Um eu matei Tinha um areia e eu matei e morri pro outro Eu falei areia Pode crer Pode fazer B, para de nada Faz NIP Ah, vocês que sabem Deixa eu ir NIP B e vocês fazem B aí vai Pera aí cuidado Puxando o banana aqui hein Cuidado Pera aí Pera aí Pera aí Se você faz B Tem ao e tapete Tem ao e tapete Ah, é um buraquinho aí, esqueci o nome. A areia. Esqueci o nome, mano. Buraquinho, valeu. Eu acertei o coco dele e ele me matou ainda. Caramba, dá pra comprar uma alfa, mano. Quer alvo ou drone? Vou de scout. Ah, eu não tenho skin. Eu tenho, mas eu não tenho dinheiro. Olha o gosto deles, hein. Aí, no eco, você mata, ó. Onde está o último? No meio, meio. Tá. Vai pra ver logo aí. Ah, vem pro meu trabalho, velho. Vai ganhar dinheiro, velho. Onde estava o outro? Onde estava o outro? Uai, eu queria saber também. Limpa o bomba aí, que eu não quero morrer, não. Depois desses três cabos unidos. Era pra ser quatro, né, mas roubaram um kill. Ah, eu te ajudei, fi. Acabou a bala, você viu? Ele deve estar CT, velho. CT? Ele matou no meio aí, velho. Tem skin? Não sei que eu dei esse idiota não, mano. Não mata ninguém, essa porra. O que é esse viado? Acho que ele está de eco ali. Já cá, fi. Aí, ó. Ô, louco, roubou a cama. Tá já cá, fi. Aí, ó. A gente está pegando a Zeus, hein. Aqui, ó. A skin aqui, ó. É feia, mas é azulzinha. Ah, de gay isso aí. É de menino que tem um cozinho de apertar a inguíça. É de uma espiruleta. É de um menino que gosta de fazer boquete. Boquete? Aí, entrou, minha granete. Falando que você mora, como eu te rebento, rapaz. Vai ser quatro, seus porra. Ah, vem na cova, 20, os porra. Você conhece? Noooosssssssssssssssssssss A B Cuidado time Tem dois na A aqui Os dois estão na A Pode ir pra B Eu estou tirando a água Eu estou tirando a bomba A bomba foi plantada A bomba foi plantada O outro está indo à biblioteca Eu acho Tá não, dentro do bomba Era você que estava fazendo barulho Estava acertei O outro está indo Quer help aqui? Já tem uma ai né Olha a minha Eu vou dropar a minha pra você jogar com ela Quer jogar não? Filho da puta Não tiro, não tiro Vou matar ele Eu com dinheiro pra comprar uma T Comprei uma AWP Quer, dai Toma Vamos ver Ela dá É comum Tá Que isso cara Olha Olha os cara lá na B dando trampo Ah Eu ia matar Mano Eu usei a AWP Precisam matar uns caras ai Agora vai enfiar tudo na minha arma Caiu na água Ó Eu vou fazer A aqui viu Tapete Sei lá Eu sou B também Então tem 3B 7B? Não, 7B então Pode ir vai, pode ir vai Da próxima Na próxima eu vou mate Quem não tem HE nem vem na B Porque ai ele não sabe jogar na B Nossa Vai chamar na HE Vai chamar na HE Opa Alguém quer pezinho aqui no vaso Ó Tem aqui Tá ceguinho Graças a Deus Tem um 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 Cara Três Ele tá cheio Bonita essa uspa né bonitinha bonitinha Não gosta que é tigresa ela É De tigreza 2460 golpe Os caras tudo ta falando, cê ta vendo todos os seus itens é meio de menino que belisca né É da tigresa, tigresa, sangue de tigresa Leva a matar os caras aqui tudo nas HE Aquilha tem coragem Jarrush tá mais louco aqui mano Nossa é isso? Empurra mesmo a mãe na zona Tá aqui ó Nossa Deixa eu ter HE banana, os cabestudos Eita homem E morreu Caralho vei Mano faz HE banana todo round Se eu taquei HE nessa porra Só que erraram uma HE, quem foi? Ah eu, me empurraram ai Não empurra que eu já to na beira Ah vai forçar Eu vou, quero só de que a outra HE banana Fernanda, isso é real, vida real Isso não erra esse HE hein Nossa não me empurra então De novo Agora acertei pô Tá mandando aqui esses filha da puxa Tem um ai leo Ah tá miadaço, miadao, em menos 85 Cê devia ter uma Voltou leo, deu uma volta fi de puto Tem um banana miadão Caralho Caralho, cê viu? O cara me varou tudo aqui Essa é bonitinha também leo E morreu E morreu Isso é o tempão? Já da puta se acertou tido nem em mano Faz EF aí agora Faz EF Faz EF Vou puxar a AWP na próxima e voar vei Ah o meu S ta mais alto Demorou, vem todo mundo pra B essa Vamos fazer um geral B enfiado lá dentro Vamos ver que esses vem Cê não vindo é da CURR junto Os cara mais ruim que nós mano É então Nós é muito ruim Os cara é runchar dois e fica o resto Não sei se caras Ai ó Por que você tá todo mundo aqui dentro ó Tão vindo, tão vindo, tão vindo Deixa eles implantar Tão vindo, tão vindo, tô escutando, tá vindo Tão vindo Eu tô entrando. Tô banana, banana. Deixa entrar no bomb. Entrou, entrou. Deixa entrar no bomb. Nossa, fui monstro, pai. Boa, moleque. Monstro, tio. Tá gravado. Fica 1 aí, eu tô em baixo. Juntos, todo mundo, vamos dar junto que não é ganha. Não entra primeiro, não entra primeiro. Deve ter areia. Tem um piqui, quer jogar com ela? Nossa, nem vi aonde, véi. Ah, é cemitério. Nossa, desgraçado, hein. Ah, tava lá em cima esse desgraçado. Eu esqueço que ele ia cemitério. Ah, eu vou entrar no tapete. Da um pezinho no vaso. Aqui na B. Nossa, eu tô no rio. Vou fazer a gaipa mesmo. Ah, isso. Banga é minha cara mesmo. Muito legal. Tem B. Da um pé. Da um pé. Vai pro bomba lá. Mas não tem muitos B não, calma. Fica em posição. Tão vindo aqui na B. Tão vindo aqui na B. Fique escondido. Tão indo pra A, mano. Tinha um indo pra A. Tem um aqui na B. No. Passou, me pegou. Nossa. Vai pra A alguém lá, deixa eu ir pra B. Não, melhor. Ao contrário. Vai pra B lá, deixa eu ir pra A. Quem gosta de ir na B. Deixa eu ir A então, vai. Tá bom, eu vou B. Você vai pra onde, Jordan? Você vai pra A? Ou você vai ficar na B? Eu vou pra A ensinar como que joga na A. Só vou ficar na B então. É ensino mesmo que eu tô precisando. Você forçou ainda, você é um burro, velho. Os pé se baixo eu não vou matar esse mano. Tico aí. A B já é 8, hein mano. É então. Tem um round show. Tá moscando, mano. Pega o pé aqui atrás da tripla. Fica uma coisa dando bom. Corre não, mano. É na sua frente, ó. Aí. Tá. Boa. Dá pra ver, eu não é roxo aqui, né? Dá, mas é... É B de novo. Ele tá mirando em mim. Tem dois B. Pegaram eu. Muitos B. Assim não, hein. Pega meu MP7 ali, ó. Nossa time, agora vamos ganhar. Foi mal. Mano, joga e ganha tio. Isso mesmo. Certo. 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 Dando bom. Deixa os caras virem. Isso mesmo, mano. Você tá dando Google. Não vão, é mano. Deixa os caras virem que nós ganhamos o jogo. Esse que tem que invadir. Vou fazer uma YE lá então pra você. Vai. É que tá errando a primeira pescada, né mano. Vamos ficar aqui na biblioteca Vai 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 Recorre recorre Não Boa Boa moleque Tem um aqui Deploying flashbind Vai entrar pro Xuxa lá Olhar Toma no meio da smoke Tem um aqui pra B Tem um pra B Tem um pra B aqui também Vou pegar ele Eu vou pegar Peguei B Tá na A mesmo Caiu a areia mano C4 tem isso Deve tá uns catados indo bom já Tá to indo Vamos com calma Caralho velho Tá Boa Vou smokeala Poxa que não da peixe Tô entrando no bombe pra ver Bombe, bombe, tem no bombe Como assim? Vai tomar no cu Tinha 3 velho? Como que você esmoveu pro cara sozinho mano? É não foi mesmo Eu rushei nele pra ver onde ele tava né É mesmo É paciência Não vou perder não É Mas Jordan Vou te falar Não justifico você ter errado esses últimos tiros ai não Não sei vai correr não Não sei nem nenhum velho Todo mundo é foda Poxa 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 Relaxa né vai ganhar Eu vou começar a jogar direito Poxa Tem 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 pra B Tem pra B Não, não entrou ainda Senhor B, B, B Tem piscina Três Três Grande bombe já vei O bombe já foi lançado O bombe já foi lançado 3D tem 3D tem Banana tem um, Banana tem um 1 pra Banana e 3D 1 pra Banana e 3D Banana tem minha Ah Tem caixão Tem um caixão Nice Boa Nossa, não cagou, você é lindo demais cara, vem cá em casa pra comer. Nossa, não vai não, não vai não, porque eu como, não deve, vai ser folgado mano, não vai ficar sempre pros outros, entendeu? Valeu, três pontinhos, caralho. Três pontinhos com o microfone, não? Estou aqui mano. Dá um drop aí. Chama Naga aí. Não sei senhor, senhor. Aí o jogador não pode, não vai ser barco. Ah, já machucou. Decoi. Deixa eu ver as mãos. Tá. Smol o cara aqui. Não ganha nada, velho. Deixa eu ver se eu ver aí velho. Tem gente pra abrir aqui hein, time. Muita coisa aqui. Pusado, tudo certo. Valeu. Flashback. Um troco, senhor. 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 O que é isso? É que o desgraçado tava off, senão dá pra levar, de boíssimo. Tentei dar pause, mas não tem. Não tem mais, não pedi. Drop up, instala e 3 punch. Vai descar, vai descar e pausa, né? Jamais. Let's go, fella. Area clear. Hold your positions. Hold this position. Brodio. Volta, boot! Boots desgraçado, né, velho? É uma mãe na zona esse boot. Já cantou sem uma taquinha. Ah. Vai, Rocha. Esconde lá, Rocha. Esconde lá, Rocha. Trás, vai, vai, vai. Passou, tá passando GT. Peguei. Uh, tem um, tá entrado, não entrou, não peguei. Boa, moleque. Você faz ataque, time. Seis dois. Oh, entrou um. Cadê, cadê o outro, cadê o outro? Calma, cadê? Calma, cadê? Calma, cadê? Calma, cadê? Calma, cadê? Not, cê, drop? Solve. Aí. Já que tem o boot aí, eu vou avançar aqui e pescar um no banana. Feecou. Me dá um... Ah, não vai que vai que vai, pro contra... Vai que vai que eu vou jogar a Gaia Banguei Tem pa 2 ai, entrou 2 ai Fica soltinho aqui na B que eu to indo pra A Tá fechando suas costas amarela To chegando ai então, to na biblioteca Vem aqui em, passou NIP Nossa, entrou dando bomb Calma, calma sim Calma, nenê O cara ta aqui na bala, ta na bala Eu visei caralho Ah, velho Porque tinha outro mano Eu tava escutando os clipes de Scope Fiquei com medo dele ta mirado Fiquei com medo Fiquei com medo Não, ele caiu esse demônio Ah, o cara ta perguntando de lá, ele se foda Fiquei com medo Fiquei com medo Valeu É isso mesmo Dá pra ganhar Pra ganhar Cadê o filho da... manha? Rojo guard Cabo da seria Ah, um aqui Informativo Uhum Rojo guard Não quero nem faz nada Tave em roxo Tave em roxo, 2 Troias Tave em roxo, 2 Peguei um Canta peixe, canta peixe Boa moleque O C4 ta aqui, sou construção Passou? Não, eu to construção carai Olha pra nana Vem pra cá o laranja Se der, o C4 ta aqui Beleza Vou pegar ele Acho que tem mais um ai O ultimo ta ai Ta Cheguei Tem a cair Tem a cair To de AWP Ah, tem 3 AWP É muito hein mano Não, não é não, ta de boa Tem a cair Tem AWP no chão, se quiser pegar os Coat também, você fala Mano, comprei colete Tô armando Oh, foi mal Outro Foro pra lá Rochou ai, rochou Boa To indo pra lá Fica ai, fica ai, fica ai C4 C4 tá no Nip Boa Tapete eu to indo O cara ta tapendo Nossa Tachucha Uuuuhm O outro tava pra guareia Pareia tava Tava no Xuxa, C4 Minha patente voltou, a guia 1, não era a guia 1, era a guia 2 Minha patente voltou emativo Obrigado.